A Escola Prodígios atende crianças da educação infantil ao primeiro ano do Ensino Fundamental I, com as opções de período regular ou integral, oferecendo aos alunos recriação aquática, biblioteca, aulas de dança e inglês. Organização, higiene, confiança, professores formados e segurança são alguns dos diferenciais da Escola Prodígios, que está com matrículas abertas para dois mil e treze.